Todo mundo quer voar além, mas é preciso aprender, voarás, voarás, voarás. Todo mundo quer voar nas costas de um beija-flor. Todo mundo quer viver de amor, mas nem tudo é só querer. Todo mundo quer ser rei nas costas de um homem bom. Todo mundo quer voar além, mas é preciso aprender. Voarás, voarás, voarás. Voarás, voarás. Voarás, voarás. Voarás. Boa noite. Boa noite, Adri. Boa noite, Ana, Celso, Ari. Estreando aqui. Boa noite. Fábio Marino aqui na nossa tela. Será que o traz aqui? Então, mais uma cultura orgânica, Ari Filler. Mais uma cultura orgânica. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Mudou um pouquinho a configuração dos compartilhamentos aqui. Então, gente, hoje nós estamos aqui recebendo a Giza, Giza Barros, educadora, terapeuta. Lembrando que nós representamos aqui também uma atividade do Grupo Trabalho 60+, e desde a pandemia trabalhando aqui, desde o início da pandemia, trabalhando online aqui e trazendo inúmeras oportunidades aqui de conhecer melhor as pessoas que estão fazendo, prestando um serviço para a coletividade, para a própria humanidade, nesse momento de transição da nossa vida no planeta. Então, o nosso interesse é muito grande de ficar conhecendo tudo o que está se fazendo aí, porque a imprensa não fala, não. A imprensa só fala de coisa ruim, coisa boa, eles não falam. Então, a Giza está nos dando a honra aí da sua presença, de trazer um pouco da sua trajetória e dos seus propósitos aqui, que é o que a gente gosta, de ver como as trajetórias levam aos propósitos e os propósitos se realizam. Então, esse é o grande objetivo da gente. A Giza é uma grande educadora, terapeuta aqui da minha região, em princípio. Trabalhou bastante em instituições de muita qualidade, muito renomadas aqui. Então, ela vai contar um pouco melhor sobre tudo isso para a gente. E, como sempre, vamos ter essa oportunidade de conhecer mais e ampliar o nosso conhecimento do bem. Então, Giza, fica aí à vontade para que você quer compartilhar alguma coisa, ver se você consegue compartilhar aqui. Antes de compartilhar, só gostaria de dar oficialmente um boa noite a todos, e agradecer essa oportunidade. Me sinto muito agraciada por estar nesse grupo. Conheci recentemente, através do Sérgio, sobre o trabalho que vocês fazem, como vocês compartilham. E eu fiquei muito feliz também de ver essas ações acontecendo desse grupo. O importante é que a gente está, a importância do grupo, da gente se fortalecer enquanto grupo. Eu não consegui participar de algumas segunda-feiras assistindo, mas ele mandou o link, eu entrei em algumas para poder conhecer um pouquinho vocês, mas, assim, muito nuances. Mas, nesse meu encontro de hoje, falar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, das minhas buscas, um pouquinho da minha trajetória, que acho que é esse o objetivo da gente poder compartilhar. E, enfim, que seja uma noite agradável para vocês. Então, eu fiquei também pensando nesse convite, o que poderia ser não ficar só falando muitas coisas, mas trazer também experiências e vivências para o nosso encontro de hoje. Então, eu pensei mais ou menos isso, num eixo para a gente estar junto hoje. Eu pensei isso, da gente fazer um alinhamento inicial, de fazer essas saudações, a gente fazer um alinhamento, cada um vai chegando de um espaço, a gente entrando agora nesse espaço virtual, que é nesse encontro, a gente fazer essa harmonização. Depois dessa harmonização, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, e aí eu vou colocar um projetar aqui para vocês, um pouquinho do que eu preparei para vocês, no sentido porque também isso me ajuda a fazer um fio condutor, como diz a música, se foi muito acalhar essa música, eu sou passarinho, eu gosto de passarinhar. e às vezes eu vou usar ainda, vocês vão entender melhor o que eu fui, quando eu ouvi essa música também, eu fui assim me enchendo de sorriso, porque viu como as coisas são, como as coisas se constroem, se constelam, porque tem esse fio condutor, que eu vou trazer isso para vocês, que tem muito a ver com esse balançar, com esse flutuar, com esse voar desses pássaros aí, nas asas aí, nas costas do beijão da flor. E depois vocês vão entender um pouquinho o que eu vou trazer isso para vocês. E aí depois dessa apresentação, a ideia, eu vou fazer um convite para vocês, para a gente fazer uma meditação guiada, e aí a gente finaliza essa meditação guiada, uma meditação breve, e a gente abre uma roda de partilha sobre a experiência que a gente viveu hoje, um pouquinho, se vocês quiserem trazer algumas questões, para a gente trocar, que eu acho que é um momento de encontro e de trocas. Eu acho que eu vou estar aqui como um guia nesse momento de apresentar algumas coisas minhas, mas que a gente possa estar trocando saberes aí, e eu poder compartilhar um pouquinho, dos meus caminhos. Tá ok? Uhum. Ótimo. Agora acho que eu consigo ver um pouquinho de vocês assim, mas na hora que eu abrir, vou conseguir ver pouco, né? Mas então essa ideia, então antes da gente abrir, eu acho que eu gostaria de convidá-los vocês, para a gente fazer esse alinhamento, que aí a ideia é que cada um coloque numa postura confortável, que tenha esse lugar meio de tranquilidade, para a gente poder caminhar um pouquinho para o nosso mundo interno, então que encontre um lugar dentro do possível, né? Que às vezes... Não sei, né? Ivone estava jantando, mas que encontre assim... Magnopim! E aí vai chegando, né? Um pouquinho as pessoas vão entrando nesse universo interno, então eu vou fazer esse convite, né? Que a gente encontre essa postura confortável, né? Eu acho que para a gente poder também entrar mais nesse mundo interno, sempre é interessante a gente observar a nossa respiração. Então, quem se sente confortável de fechar os olhos, por conta de diminuir o estímulo da tela, fica à vontade, né? Mas que a gente possa então fazer essas três respirações com maior consciência, né? Trazendo essa... Observando, né? O ar que entra e o ar que sai. Então, o legal é que a gente possa fazer isso juntos, né? Então, de alguma forma, esse momento de alinhamento é que a gente vai se alinhando nossos corpos e nossas energias, né? Nesse âmbito aqui que nós estamos, né? Então, vamos lá. Se a gente conseguir, aos poucos, a gente vai entrando nessa sintonia, né? Então, vamos lá. Três respirações profundas, né? Vamos suavemente. Também cada um no seu ritmo. E o ritmo do grupo vai surgindo, né? À medida que a gente vai caminhando. Então, vamos lá. Uma respiração mais profunda e consciente. Observando, então, o ar. Mais uma vez. Última vez. Agora o convite é que a gente possa simplesmente observar como está teu corpo nesse momento, né? A postura que ele está. O encosto na cadeira. Seus pés estão no chão. Vê como que está o chão. Observa como estão os seus braços. Só observa agora. Dá uns minutinhos, uns segundos. Falta para dar essa checada geral. Porque a ideia agora é a gente fazer um escaneamento das nossas percepções do nosso corpo. Então, a gente vai começar desde os pés até a cabeça. Então, vamos juntos, tá? Então, nessa postura. Agora, a gente vai levar toda a nossa atenção para os nossos pés. Observa como estão os seus pés. Se eles estão apoiados no chão ou não. Só observa. Mas leva a sua atenção para os teus pés. Para os seus dedos. Para a sola dos pés. Aí, você pode ir caminhando a sua atenção. Lentamente, você vai caminhando. Nós vamos para os tornozelos. Agora, nós vamos para a perna. A parte de trás da perna, das panturrilhas. Subindo para o joelho. Lentamente. Vai levando a sua atenção. Para esse lugar do seu corpo. E vai fazendo essa checagem. Ao mesmo tempo que você leva a sua atenção, você checa como está. A gente caminha mais um pouco para as coxas. Agora, para o ventre. Podemos subir mais um pouco, então, para a área do abdômen. Subindo um pouco mais. Nós chegamos, então, ao nosso peitoral. Do nosso coração. Nossos pulmões. Nossos órgãos internos. Do peito. Como que está o seu abatimento cardíaco? Nesse momento. Podemos levar a nossa atenção para as nossas mãos. Para os dedos das nossas mãos. Para os nossos punhos. Para o braço, o antebraço, o cotovelo, o ombro. Levamos agora a nossa atenção para o nosso pescoço, nossa garganta. Subimos mais, então, nossa atenção agora para a nossa cabeça, para os nossos órgãos dos sentidos. Para a nossa boca, nossos ouvidos, narina, olhos, testa. E chegamos ao nosso topo da nossa cabeça. Nesse estado de presença, de percepção de si, de todos esses movimentos que nós fomos seguindo, eu vou fazer um outro convite para vocês, que vocês usem a imaginação de vocês. Imagine que cada um de nós estamos, um ao lado do outro, formando um grande círculo. A gente está fazendo uma roda. Cada um ao seu lado. Imagine. Quem quiser puder olhar as pessoas que estão aqui, que entraram. Visualize essas pessoas nesse grande círculo. E aí, nesse grande círculo, nós vamos observar cada um no seu estado de presença, mas nós vamos perceber que está saindo um fio dourado, um fio de luz do coração de cada um de nós. Sai do nosso lado esquerdo e une como se fosse um círculo ou uma roda de anti-horário. O anti-horário vai saindo de um lado e entrando para o outro. De coração para coração, nós vamos fazer um círculo iluminado, unindo nossos corações. De coração para coração, no seu tempo. Vamos unir-nos em todos nós. tomando um grande círculo de luz entre nós, com a nossa presença. Sinta o pulsar do seu coração emanando essa luz e recebendo essa luz. E assim, como se nossos corações estivessem batendo em uníssimos. juntos. A partir deste momento, visualize mais ou menos aos 10 centímetros do topo da sua cabeça uma estrela de cinco pontas. É a sua estrela pessoal. Linda, puçante, dourada, vibrante, pura luz. Dê uns segundos e visualize essa conexão do coração com a sua estrela de cinco pontas. Cada um do grupo com a sua estrela, sua estrela pessoal. Quando todo mundo já visualizou a sua estrela, observou a sua luz, a sua pulsação de força, nós vamos imaginar agora uma estrela no centro do nosso grupo. Uma estrela grupal. Uma estrela da cultura orgânica. Essa estrela que a gente formou hoje, que se forma quando há um grupo. Que nossa estrela pessoal se conecte com essa estrela maior. E que essa estrela maior se conecte com aquilo que mais é precioso para você. O universo, uma divindade, um anjo. Aquilo que traga essa fonte maior de energia. A fonte divina que alimenta, que nutre. Então você conecta essa imagem e essa grande estrela do grupo, recebendo essa força, essa luz. Trazendo para nós nessa noite de hoje os insights, tudo que for necessário para o nosso encontro de hoje. Que nos inspire. E que a gente cumpra o nosso propósito desse encontro. Que todos possam ser nutridos por ele. E nesse momento, então, a partir dessa luz, tudo que amanda nessa grande estrela, voltamos a nossa atenção, então, para a nossa estrela pessoal. Da nossa estrela pessoal, voltamos nossa atenção para o nosso coração. E à medida que você se está pronta e pronto, para voltar para o aqui e agora, vamos lentamente abrindo os olhos, voltando nossa percepção. Aqui. Todo mundo bem? Todo mundo voltou? Todo mundo voltou, né? Voltaram, né? Então tá bom. Não, agora a gente pode começar, né? E eu vou abrir então para a gente... Claudinha tá aqui. Ai, que boquinha. Bacana, tem uma amiga que veio. Gente, eu vou abrir a tela aqui. Estou emocionada, de verdade. Vou abrir aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Como é que eu faço aqui? Aqui. Aqui. Espera aí. Vocês estão vendo? Estão, né? Sim. É por isso que eu falei assim, que eu fiquei muito assim, feliz com a música, viu, Sérgio? Porque tem tudo a ver com a pipa. Para mim, a pipa é esse passar em ar, né? E hoje eu vou falar muito sobre esse simbolismo. Muito sim. Eu acho que eu trago como uma essência para mim a pedagogia e a filosofia da pipa. Que depois eu vou falar melhor para vocês o que eu quero dizer sobre isso, né? Que a princípio é bem isso, assim. É esse... Para a gente soltar a pipa, a gente tem que estar com os pés bem firmes no chão, né? Fincados no chão para a gente ter a força, né? Mas nós estamos lá no alto. A gente mira o alto. A gente está transcendendo. A gente é unindo a matéria e a espiritualidade, né? E a gente precisa estar com as nossas mãos segurando o nosso fio. E a gente segura aqui, ó, na altura do coração. Então, eu vou soltar um pouquinho do fio da minha pipa hoje aqui para vocês, né? Não trazer essa simbologia que eu acho muito bonita, que eu aprendi com a PEL, né? Minha grande mentora, né? Que eu trabalhei com a PEL. Não sei se alguma de vocês conhece, mas eu vou falar um pouquinho também mais para frente, tá? Deixa eu ver como é que eu pude aqui. Então, gente, é isso, né? Do que eu falei do vídeo de hoje. E, bom, eu vou falar um pouquinho só para me trotear, tá, gente? Vocês, desculpa, assim. Eu só vou fazer esse fio condutor para não me perder, tá? Não precisam ler. Eu vou só um pouquinho contado, um pouquinho dessa minha história que eu nasci, né, no interior de São Paulo, no dia 27 de setembro de 1964. Nasci num dia de Cosme e Damião. E passei a minha primeira infância, praticamente, no Mato Grosso do Sul, que a família materna é de lá. Então, a minha referência de vida e de vínculos é muito forte a ligação com a terra e com a minha família materna, com os meus avós, né? Então, isso é uma fonte muito de inspiração da minha vida. E que ajudou muito no meu fio condutor, né? De muitas, muitas coisas. Era o lugar das minhas raízes mesmo, assim, né? Bom, eu caminhando nessa vida de neta, né? De filha, né? Depois, eu acho que eu venho também sobrinha, que eu tive primas, que foram, assim, muito nitridor para a minha vida, né? Essa primeira infância, principalmente, que foi na primeira infância. Bom, depois, acho que na vida adulta vem, né? Vem a questão das formações que eu fui tendo. E eu passei por vários caminhos, assim, né? Eu acho que tem umas escolhas que eu fui fazendo. Fui passarinhando um pouquinho mesmo. Essa história meio de passarinhar, de beijar flor, de pegar a essência das coisas e caminhando, né? Então, eu passei pela zootecnia, acho que a gente teve uma das zootecnistas aqui, né? Que a gente falou, né? Outra colega de vocês. Passei pela zootecnia, para a minha primeira formação, porque tinha essa coisa muito ligada mesmo à terra, aos animais. Passei por um lado da administração, né? Passei também por um... Trabalhando com imagens, produção cultural, terapias e pedagogias. Eu fiz um percurso do meu fio, nada muito linear, tá? Não tem nada muito linear, mas eu vou fazendo essa costura desse fio condutor, e vou amarrando essa história com vocês, né? Então, aí, depois, também, vem isso, né? Vem a questão mesmo da maternagem, do casamento, da maternagem, da separação, enfim, todos os aspectos da vida que foram muito significativos, né? Das minhas experiências de vida para as coisas que eu faço hoje, tá? Então, eu acho que tem essa... Essa coisa que eu estava falando da linha do tempo, que eu repito um pouquinho isso, dos pés bem firmes no chão, da cabeça ao alto, né? Na busca de unir as minhas mãos no coração, né? Então, o seu fio da vida me fez entrar nessa sintonia, né? Muito com essa sensibilidade, a mediação de saberes e culturas, né? Então, eu fui caminhando por muitos lugares e estudos, e aí, com isso, eu fui tendo muitas descobertas pessoais. Mas eu acho que é isso também. Tem essa frase, de verdade, eu uso muito, mas eu não sei de onde que eu tirei. De algum lugar, eu escutei isso e ficou comigo. Essa questão de que nós somos únicos, mas nós somos feitos de muitos, né? Então, acho que assim, eu fui bebendo em muitas fontes, eu fui cruzando com muitas pessoas, e eu acho que todos esses encontros, a gente vai nos burilando. Se o encontro é bacana, às vezes, assim, não tão positivo, não negativo, né? Esqueci de ser legal ou não muito legal, mas, de alguma forma, tem encontros que eles nos moldam, né? Eles nos tecem, porque a gente tem encontros que a gente não sai a mesma coisa do que a gente entrou sem ter aquele encontro, né? Então, assim, são muitas pessoas da minha vida particular, assim, no sentido da minha família, mas de mestras que eu tive, né? Que umas mestras da minha mãe, eu acho que tem as minhas filhas, foram minhas grandes mestras, né? Eu acho que aprendi muito sobre mim mesmo na maternagem, com as minhas filhas. Eu acho que tem duas, três figuras que sim, pessoas, mulheres, sábias, que me inspiraram muito, que é a dona Vitória, que é muito ligada a um processo religioso meu, ligado a uma questão mesmo espiritual, a PEL, a Maria Mélia Penho Pereira, que ela foi fundadora da Escola Casa Redonda, e que ela... Eu trabalhei 12 anos com ela, então, ela foi uma inspiração, não só diante da pedagogia, diante do ser humano. Acho que a PEL me ajudou a ver a vida com um olhar muito mais encantador. Ela me ajudou a me encantar com a vida, né? Olhar adiante da vida e ter encantamento. E a Andressa Muel, minha querida mestra da psicossíntese, que ela acabou de fazer a passagem uns dias atrás, e também muito querida para o meu coração. E tem os mestres outros que me inspiraram. Eu coloquei alguns aqui, só para a gente nortear um pouquinho de onde eu estou falando, tá? Que é a Yogananda. A Yoga foi muito importante na minha vida. a Ana Primavesi, porque eu fiz uma especialização em agricultura biodinâmica quando eu estava na zootecnia. Então, a agricultura orgânica, de alguma forma, fez parte da minha vida de várias formas, né? Dentro desses saberes, né? Então, assim, o Roberto Sagioli, da Psicossíntese, dentro, trazendo a psicologia, né? E o Carlos de Jung, Petor Sandor, Círio Aureo Bindo, né? Que traz um conhecimento para mim também, que veio muito através da PEL, mas eu bebi muito... Essa fonte também do Ciro Bindo, né? Da Yoga e, enfim, do ATB, que é a Consciência Através do Corpo, Perro Ferruti, Chico Xavier, Valdo Vieira, o Percy, o Melo Ponti, eu adoro a professora Lúcia Helena Galvão e um autor que eu gosto muito, que é o Meia Couto, né? Então, eu vou trazendo, assim, um pouquinho, vários outros autores, enfim, que na hora que eu quis trazer essas inspirações, o que veio mais facilmente para mim, então, eu compartilho com vocês. Então, eu quero conduzir vocês nesse passo de... O que eu fiz com tudo isso, né? Algumas coisas que eu fui absorvendo do mundo. Então, esses são um pouquinho desse... Vou conduzir um pouquinho vocês nesse meu caminho, tá? Algumas coisas que eu vou trazer para a gente ir junto, para vocês me acompanharem. Então, o que que eu trago para vocês? Um pouco tudo o que eu absorvi de fora, né? Um pouquinho eu já falei aqui para vocês, essas pessoas, os autores, mas nesse fio condutor eu quero trazer um pouquinho mais o que que eu trago de fora, o que que eu for absorvendo em todas as áreas de saberes, né? E eu trago muito nessa questão do campo da ambiência e saberes. Então, assim, eu parto, então, da questão, né? Não tem uma ordem, mas esses caminhos... Eu percorri o caminho, né? A maternagem, quer dizer, a maternidade, né? O que foi ser mãe da Ana Luísa, que foi ser mãe de Marina, que são seres completamente, né? Universos que me trouxeram muito aprendizagem, né? Desses caminhos mesmo de lidar com a infância, lidar com o ser, com a responsabilidade. Um ponto importante também da minha trajetória, que eu acho que também dos meus caminhos, é que eu fui meio mãe solo, né? Não é uma vetimização, é um fato, né? Eu fitei em cuidar das minhas filhas sozinha, então eu me separei dos pais das meninas, minha filha era bebê, a mais nova, e a vida conduziu nesse lugar de ser uma mãe que tinha essa responsabilidade de dar conta delas, né? Então, eu acho que a vida é isso, né? A vida também nos traz, como a Selena falou assim, que a vida inteirinha é pedagógica, né? Então, assim, essa coisa mesmo de que nada que não for da gente, né? Seria tirado da gente. Aquilo que me passa é porque eu preciso disso para eu amadurecer, para eu crescer, enfim, para eu me tornar a pessoa, enfim, que eu sou, né? Então, acho assim, elas vieram muito para me trazer muito conhecimento, né? Eu acho que tudo isso foi regado com muita espiritualidade, porque a espiritualidade que eu caminho, que eu caminhei, porque eu nasci praticamente em uma área espírita, então essa questão de espírito veio desde pequena, muito falando sobre espírito, e isso foi ter uns lados que foram muito positivos, outros nem tanto, porque eu cresci uma criança muito medrosa, e eu percebia que eu tinha um parapsiquismo muito aflorado, só que eu não entendia isso, né? Então, foi também um objeto de estudo meu, dentro da pedagogia, estudar também o parapsiquismo na infância. É um objeto, uma linha de conhecimento que me interessa, né? Porque eu fui uma criança muito parapsíquica, que eu percebia cinesicamente, eu tinha percepções outras que estavam além, né? Que estavam além do físico. Então, essa espiritualidade, ela sempre caminhou comigo, né? Hora mais atuante, hora menos, hora eu estava muito material, hora muito espiritual, até eu fui buscando achar o equilíbrio, né? Porque eu sou uma libriana, né? Que uma boa libriana que sou. E eu fui buscando também o equilíbrio aí, né? Nos meus pratos da balança, achando esse saludo da matéria, essa dualidade, né? Um pouquinho disso, né? Eu acho que assim, a educação eu vou trazendo, desses lugares que eu bebi educação, foi a Casa Redonda, a pedagogia da Casa Redonda, que a gente chama Pedagogia da Sensibilidade. Gente, eu estou falando muito rápido? Eu empolgo? Não? Estou não, né? Tá bom, pode falar. Tá bom, tá legal. Que eu pego a primeira, a segunda, a terceira e vou. Tá bom. Então aí, tem a Pedagogia da Casa Redonda. Também estudei a Pedagogia Waldorf. A minha filha estudou na Escola Waldorf. Estudei também os princípios do How to Live e do Yogananda. Estudei, eu trabalhei numa escola que atuava com a Pedagogia How to Live, que a gente aplicava yoga pras crianças, né? E também assim, eu não fiz essa formação, mas tá aqui como desiste, assim. Não é que é formação, mas eu gostaria de vivenciar mais essa prática que lá no lugar, que é lá no Sirarobindo, lá na Índia, que ainda não tive esse prazer de ir, que é a consciência através do corpo, do ATB. Eu bebi muitas dessas fontes, estudei muito, por isso que eu coloquei aqui, não que eu tenha essa expertise, tá? Mas são fontes de muito interesse pra mim, essa questão de trabalhar todos os nossos corpos e perceber o mundo através do corpo físico, né? Que eu acho que é através desse corpo, que são vários corpos, mas isso é uma coisa que me encanta muito. Que isso eu fui trazendo muito pra minha pedagogia, mas também vou trazer isso pra vocês. Eu me encantei muito também, principalmente com a PEL, trabalhando na Casa Redonda, eu me encantei muito pra psicologia, entender o ser humano, a natureza humana. E também quando eu comecei a fazer meu próprio processo terapêutico, né? À medida que eu fiz algumas mudanças na minha vida, eu precisei, né? Mais de 20 anos eu fiz aí trabalhos terapêuticos de várias, algumas linhas, né? Então, primeiro eu tava querendo entender a minha natureza, né? Lidar comigo, acho que assim, isso tudo foi uma busca, né? Uma busca sempre de não me conformar com aquilo que tá me incomodando. Lógico que tem fases que eu tava mais acomodada, não? Mas eu sou uma natureza inquieta. Então, eu falo assim que eu vivia me colocando em chapa quente. Então, assim, vamos lá. Vamos lá o que mais? O que tem mais além, né? Então, a psicologia veio nisso, sim. Eu pensei em estudar psicanálise, até comecei a fazer um curso de psicanálise, mas eu achei que não tinha muito nada a ver com o meu momento. Mas eu estudei muito em Jung com a Pell. Eu estudei também no grupo de estudos sobre astrologia profunda de Jung. Então, o pensamento de Jung dentro de uma linha voltada também pra pedagogia, não pro set terapêutico, né? Mas voltada muito pro foco da educação. Então, eu bebi muito nessa fonte. E eu fiz a formação da psicossíntese no Centro de Psicossíntese de São Paulo, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas depois posso falar se alguém tiver interesse que eu abarque um pouquinho melhor, né? E aí eu também trago essa questão do meu grande interesse pela natureza. Eu fiz, então, a agricultura biodinâmica e dentro da minha formação eu fiz o Sherinator do Instituto Romain, que é aprendizado sequencial, que no Brasil tem esse nome de aprendizado sequencial, que é a ligação de você como você lida, você trabalha com as crianças e com formação na natureza, né? Trazendo a natureza pro seu espaço. E acho que essa questão da natureza sempre foi uma coisa que eu acho, porque eu sempre me equilibro na natureza. Eu preciso ver verde, eu preciso dessa conexão do verde, né? Do marrom, do verde e do azul, né? Esse verde que me une, me equilibra, né? Então, eu acho importante esse verde, né? E eu tenho uma imagem também que eu fiquei de uma fala do Cacá Verac, uma viência que eu fiz com ele, que ele falava que a fotossíntese, né? É a energia cósmica materializada. Então, quando a gente vê esse verde, essa energia cósmica vindo pra matéria, dessa força que alimenta a gente, que alimenta os animais, que alimenta a vida, que faz as trocas, né? Então, acho que assim, isso é muito... Isso sempre foi muito encantador pra mim. E com tudo isso, com tudo isso, eu via que... Eu sentia muita vontade de trabalhar com as minhas mãos, né? Em muitos movimentos, eu achava que as mãos, elas tinham que fazer mais coisas mais interessantes, né? E aí, eu gostava de tocar nas pessoas, assim, né? Minha avó sempre falava assim, eu queria que eu que tocasse, fizesse massagem nela. Eu sempre gostei muito de tocar e ser tocada. Porque eu acho que também é isso, né? Eu acho que por isso que eu trago esse tema de tocar e ser tocada. Porque eu acho que também, dentro da minha formação, eu acho que tem um lugar que eu acho que o meu corpo de infância foi tocado de uma qualidade, não com qualidade, mas eu acho que menos do que eu precisava, eu acho, sabe? De trazer esse contorno no meu corpo. Então, essa coisa de tocar e ser tocada, eu acho que me dá muito contorno, me faz perceber quem eu sou, onde eu tô. Então, a sensação de que como eu sinto isso muito prazeroso, às vezes eu quero proporcionar isso pras pessoas. Então, isso veio muito nesse trabalho também na Casa Redonda, porque eu comecei lá também tocando as crianças, né? E eu fui aprendendo com a PEL a tocar, a fazer os toques sutis, a trabalhar com esses toques. Aí, eu fui me inspirar porque é exatamente isso. Eu gosto de uma coisa, eu vou buscar a fonte. Eu gosto de uma coisa, eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Então, eu fui estudar cinesiologia, que é uma formação que hoje mudou o nome lá no Sede Sapiense, que eu acho que hoje chama Corpo Jung. Mas eu fui estudar, então, com o neto do Sandor, que é quem desenvolveu a calatonia e a cinesiologia também, é o Petro Sandor, né? Então, eu fui fazer essa formação. E aí, eu comecei a aplicar muito também nas crianças na escola. E aí, surgiu também na criança na escola, exercícios que eu fui fazendo com outras pessoas, atendendo amigos, né? Eu fui fazer experiências também do toque com as minhas parapercepções, das minhas sensações. Eu fiz um trabalho de auto-pesquisa também nesse relacionamento com o toque e as minhas sensações corporais. Então, eu também tive esse olhar de auto-pesquisa, enquanto eu toco outro e sou tocada, né? Também estudei alquimia com Joel Aleixo, com os florais. E foi muito interessante também adentrar nesse universo alquímico, porque eu acho que eu me baseio muito mesmo para esses princípios herméticos, porque essa noção do que está em cima, está embaixo, o que está dentro, está fora. Então, eu estou trazendo tudo isso de fora, né? Para depois eu fazer uma grande calda de tudo isso, né? Para poder pegar de dentro, para dentro, para depois sair para fora, né? Então, também passei por essa questão dentro da promotora de saúde, porque eu gosto muito do professor Sérgio Felipe, que ele é um médico espírita, e eu quis fazer essa formação com ele para olhar a educação e olhar a saúde, porque, para mim, a educação pode ser profilática, quer dizer, deveria, né? A partir das salutogênese, a gente buscar cada vez mais e nós sermos saudáveis, para a gente ter que curar menos lá na frente, porque a gente, no processo da vida, a gente vai sempre ter um processo de reajuste, de realinhamento, porque nós estamos nessa terceira dimensão. Mas quanto mais a gente pensa numa educação, numa qualidade de formação desses educadores que tragam mais essa questão de uma saúde, uma saúde psíquica, emocional, né? Essa faz parte da minha utopia. Mas é isso que serve as utopias, né? Para a gente ter uma meta. Então, também passei pela astrologia, estudei um pouco da astrologia, estudando o mapa das crianças, e também estudei radiônica com a Humano, Matos e com a Clau. Também bebi um pouco nessa fonte para isso, para poder entender a dinâmica das energias, né? Como que se funcionam as energias e como que eu lido com elas, né? Isso, então, tudo permitido. Então, com essa parte. Eu trago muita da minha formação, é a Conscienciologia, que também está ligada à minha espiritualidade, mas a Conscienciologia é um estudo da consciência, né? E esse estudo passa, tira o foco da religião, sai do dogmatismo e vai para uma coisa mais experimental e científica, né? Então, eu participei desse grupo muito fortemente, sendo voluntária por mais de cinco anos nas instituições, e cheguei a dar aula sobre projeção consciente, projetabilidade lúcida, dentro dessa área do parapsiquismo, tá? Então, essas aí são as minhas viagens. Então, com tudo isso daí, um pouquinho, né? O que eu fiz um pouco com tudo isso, né? Então, eu vou trazer, então, esse de dentro para fora. Eu vou trazer muito... Compreendendo dentro de mim, que isso tudo não veio tão simplesmente, né? Foram vindo também com muita angústia, mas depois eu fui me acalentando dentro de mim mesma, e fui dando um corpo, né? Para aquilo que eu tinha para o meu propósito, né? E aí eu chamo muito desse campo do sensível, porque eu entro numa pedagogia do sensível, vou entendendo melhor como que eu posso atuar dentro desse campo do sensível. Então, acho que sim, dentro desse campo do sensível, acho que a questão, a minha conexão com a natureza, essa relação de estar presente, né? De respirar, de estar o verde, né? E isso percebendo meus cinco sentidos, né? Isso aflorando a minha visão, né? As minhas conexões todas, do meu cinco sentido e da minha, né? De todos os meus sentidos, né? O meu tato, né? Dessa presença do chão, né? Então, esses sentidos alimentados para o meu equilíbrio. Eu acho que assim, quando eu estou muito desconectada, eu ir para a natureza, caminhar no chão ali, entrar no jardim, aquilo me puxa o eixo, une meu fio ali, né? Meus pés no chão da pipa. Opa, Gi, volta, né? E se centra, né? E segura o seu fio e vamos lá, né? Então, eu coloquei o equipe para sentidos para trazer essa noção de que está além, né? Porque eu acho que isso é instigante. Quando a gente começa a observar alguma coisa, a gente pensa, mas o que mais? O que mais tem aqui? O que mais temos para ver? Esse a mais, esse plus, né? O que os outros sentidos estão me falando? O que a minha intuição está me falando, né? Eu tenho, estou ouvindo o que esse insight está me trazendo. Então, esse é um caminho, né? Campo do sensível que eu fui absorvendo e estou trazendo isso para vocês, né? Eu acho que essa questão da infância, que é um lugar de muito encantamento para mim, eu acho que de trazer essa infância de vínculos afetivos saudáveis, né? Eu acho que também trazer a questão da imaginação, quando a gente imagina a nossa estrela, a gente imagina o fio, a gente vai imaginando aspectos, a gente trazendo esse processo de imaginação para a gente ampliar nosso campo além dos sentidos. Essa questão do acolher, né? De ouvir, da escuta, do acolher e do vir a ser. Esse vir a ser eu acho que é muito isso, assim, de trazer dentro desse campo da sensibilidade a possibilidade daquilo que não está posto, daquilo que não está aparente, o que vem a mais a ser, né? Então, acho que como eu falei para vocês, os corpos, eu falo os corpos porque nós temos vários corpos, né? A gente tem o corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo de energia, né? E todos esses corpos, acho que assim, para a gente estar, a gente tem que estar em movimento. O movimento é vida, a vida está em movimento. A gente parou completamente, a gente está inerte, a gente está sem vida. Não, a vida é o movimento, né? Aquela pipa que está indo no ar, né? É movimento, ela quer acender, ela quer cumprir o seu propósito, né? E o toque, ele é, traz esse sensível, e o toque do sensorial é para a percepção do aqui e agora. Porque tem o movimento, tem o sensível, mas eu preciso de alguma coisa que me ancore, que me traga para o chão, né? Que eu toque, né? E o toque, a gente pode ver que a gente toca e tem várias formas da gente tocar e ser tocada, né? E aí, eu pensei em tudo isso, eu penso muito assim, e quando eu fiquei pensando o que eu poderia fazer com tudo isso, eu pensei nessa terapia do acolhimento sensível, que eu dei esse nome para poder fazer um eixo, né? Que é esse TEAS. O que é isso? A terapia do acolhimento sensível, né? É você estar atento, estar na escuta, de você proporcionar o cuidado, você proporcionar um guia, né? Você ajudar que a pessoa acesse o seu campo interno, né? E a gente sirva apenas de um fundador, né? Um guia que a pessoa em si mesmo vai puxar para si, né? Esse lugar, né? Esse lugar interno. E que vai se encontrar dentro de si. E aí pode também, né? Achar o seu sensível dentro e poder caminhar, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, de trazer esse lugar. E esse TEAS que eu falo, ele traz muito no campo, tanto individual quanto no coletivo. Porque é como se aonde quer que eu esteja, eu estou levando tudo isso que eu aprendi. Aonde quer que eu esteja, eu posso... Essa é a minha... Vou te falar, gente, para vocês. Não é que eu faça sempre assim, mas é isso, faz parte das minhas utopias, faz parte dos meus desejos maiores, de que eu seja mais... Quanto mais eu vou galgando, eu consiga ser mais coerente. Eu estou em busca disso, não estou dizendo que eu sou completamente, não. Mas eu estou em busca de ser mais coerente com aquilo que eu estou falando para vocês, com aquilo que eu estou agindo, sabe? Com aquilo que eu quero para a minha vida agora. É de trazer esse norte, né? Da coerência, de estar mais firme nos meus propósitos. Então, quando eu trago esse TEAS, eu acho que é para trazer esse eixo noteador, que eu possa trabalhar com as minhas mãos, que eu possa ajudar as pessoas, que eu possa cuidar das pessoas e ser cuidada por elas. Porque tudo que a gente... Nesses encontros, aquilo que eu falei no início, um encontro é sempre de dois, três, quatro. A gente... Senão, a gente está sozinho. Um encontro com nós mesmos, que é um encontro, um reencontro, mas um encontro com o outro, porque é com o outro que a gente se aprende. É com o outro que a gente aprende a ser quem somos, para a gente se encontrar, para saber quem somos. Nesse encontro, que se dá esse encontro com a natureza, encontro com a vida. Nesse encontro, porque a gente vai compreendendo pelos opostos, a gente vai compreendendo pelas... Como vou dizer? Para aquilo que é diferente, a gente vai entendendo aquilo que é semelhante, aquilo que é diferente. essas oposições e encontros, a gente vai se percebendo. Nessas buscas de encontros, eu encontrei um grupo de pessoas que eu estou trabalhando com elas, num projeto que chama Cuidar de Quem Cuida, num aula que chama Grão da Vida, e a gente trabalhando com creches e professores, que a gente cuida de professores, de cuidadores. Então, a ideia é a gente cuidar de quem cuida, porque a gente sabe que quem cuida de criança, quem cuida de idosa, enfim, quem quer cuidador precisa também de ser cuidado, de trazer elementos de resiliência, trazer elementos de acessar a sua resiliência, de acessar esse lugar interno. E se não acessa, se não tem, a gente ajuda a achar, a gente colabora de algum jeito para que a pessoa tenha esse mapinha para achar esse lugar interno, para poder dar conta desse compromisso que ela tem nesse cotidiano. Então, esse é um pouquinho desse projeto. Então, assim, só entendendo mesmo. Então, é isso, esse eixo noteador, a gente chama de holossoma, que é um conjunto de soma, um conjunto de corpos, nosso físico, emocional, mental, e não porque é dizer o espiritual. Então, dentro desse processo de tocar e ser tocada, então, esse foi um caminho, esse espaço de um caminho, que eu acabo chegando na Casa Redonda, em 2010. Eu conheci a PEL em 2000, quando eu cheguei em São Paulo. Eu comecei a conhecer os trabalhos, a trabalhar com ela indiretamente, depois eu fui diretamente trabalhar na casa, e eu comecei a tocar as crianças. E é esse lugar, o toque, quando eu toco, eu também sou tocada. Enquanto eu toco, abre um espaço de conversa, abre um espaço, o campo outro, que aquilo é num campo que eu não tenho um objetivo Y ou isso. O Sandor, dentro dessa técnica da calatonia, que eu também vou falar para vocês, que o Sérgio também sabe muito bem, a gente sempre se conecta com o terceiro ponto. Então, assim, a gente tem essa, eu tenho a pessoa que aplica, porque ele que está ali mais passivo, mas a gente se conecta com o terceiro ponto, um eixo que nos une. Quando a gente fez a nossa estrela, a nossa estrela maior, é algo que nos une. E é uma circulação de energia entre esses corpos. Não é uma pessoa que só, a gente é só um canal que favorece essa energia através das nossas mãos. A gente acaba e vai fazendo essas trocas de energia. Então, esse é um trabalho que foi, e é um trabalho, não estou agora na escola diretamente, mas agora estou trabalhando mais na formação de educadores, nessa formação para o toque sutil diretamente com as crianças, né? E tocar os corações das pessoas, né? Então, esse é o meu trabalho agora. Então, essa teaska, essa terapia do acolhimento sensível, né? Essa, eu dei esse nome para ficar bonito, e nessa metodologia contemporânea de abordagem de várias técnicas, tudo que eu aprendi nesse processo de receber e acolher. E assim, o que eu penso, né? Eu penso que isso traz uma auto-percepção, uma auto-regulação holossomática. À medida que tem essas trocas, e existe um estímulo, né? Isso vai trazendo uma atenção em várias dimensões, além da física, como a gente já falou. E aí, a ideia é que possibilita um equilíbrio dinâmico dessas funções, né? Do corpo físico-emocional, mental, emocional, né? E também bioenergético e não falar espiritual. Aí, eu juntei um pouquinho, só para falar um pouquinho mais do que eu entendo dessa terapia do acolhimento sensível, o que eu juntei um pouquinho dessas técnicas ou dessas abordagens, que é muito essa questão da terapia corporal, da terapia de períodos florais, né? Tem as práticas bioenergéticas, práticas meditativas, a prática da escuta e a prática de acolhimento. Eu trago tudo para as minhas dinâmicas, tá? E tudo isso aqui está abracado dentro das dinâmicas que eu vou apresentando, tá? Que eu vou... Nas trocas dos grupos. E também individuais, né? De acordo com o que vai, quando é necessidade, enfim. Existe um campo de abertura, né? Isso que a gente vai acessando à medida que é necessário. Eu tenho ali um recurso, né? Então, o que eu mais uso também de técnicas dentro disso tudo, né? A calatonia é um toque sutil, mas ela tem um eixo, né? Ela tem um passo a passo que eu não aplicava nas crianças, porque ela é muito mais... Ela é muito detalhista e metódica. Então, as crianças não aguentam, né? Não seria para criança, né? Então, a calatonia são crianças mais velhas um pouquinho, né? Que conseguem mais trazer mais a quietude, né? Porque a calatonia vai buscar muito, vai te convidar muito para esse lugar inteiro. Trabalho muito com mobilização de energia, visualização, né? E também a arco voltaica, que é um trabalho de energia que a gente faz no crânio chacral, que é bem nessa relação, nesse lugar aqui. Tá? Então, a calatonia, para explicar um pouquinho mais para vocês, que foi desenvolvida... Que horas são? Eu estou aqui um pouquinho... Me norteia um pouquinho, Sérgio, onde eu estou? Ixi, estão sete... Oito horas. É, mas pode continuar. Termina aí. Vai no seu caminho. Gente, vocês estão bem? Eu estou muito cansativo. Uau. Está todo mundo interessado aí. Ah, então tá bom. Espera aí. Espera aí um pouquinho mais. Depois eu abro, tá? Para quem quiser tirar alguma dúvida. A calatonia, eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Desse método da calatonia que foi desenvolvido por Peter Sandor, que ele é um médico húngaro, né? Que ele veio para o Brasil. E ele foi um mestre da PEL, que trabalhei com ela, essa senhora, né? Que foi fundadora da Casa Redonda. E a PEL viveu muito no corpo dela, no set terapêutico, a calatonia. Então, ela fez... Ela passou pela experiência no corpo, né? E ela, nas conversas que ela tinha com o professor Sandor, ela foi vendo que as crianças, naturalmente, elas necessitavam desse contato e elas iam trazendo toques muito sutis através dos elementos da natureza. Então, com as conversas que ela tinha com ele, ela foi desenvolvendo essa técnica que eu mostrei, assim, de pequenos toques, né? E tinha os toques com as mãos, mas também com as crianças. Depois eu vou mostrar, se eu não me perder. Então, assim, essa calatonia, né? A calatonia, então, ela é essencialmente prática, aplicada em adultos, que a gente também pode ser em criança um pouco mais velha, tá? E significa, literalmente, tônus adequado. O que traduz concretamente nos efeitos observados de relaxamento, adequação do tônus, também denominada por recondicionamento físico-psíquico, né? Que pode ser descrita em três níveis, tá? Nível físico, que é relaxamento muscular. A gente pode falar no nível emocional, que é a regulação do tônus afetivo. A gente pode também falar no nível mental, que é a regulação do tônus mental. Então, pode se caracterizar o objetivo da calatonia dentro de um quadro no equilíbrio físico e psíquico, tá? Umplamente dizendo pra vocês. Então, a técnica que elas têm uns toques bem suaves nos pés, né? Algumas partes da perna. Depois, a gente faz também os polares que a gente pode tocar também na cabeça, tá? Então, existe assim, muitos... Essa é a básica. Existem outros toques que foram desenvolvidos aí pelas pessoas também que aplicam, tá? Então, também você pode fazer os mesmos toques nos pés, que nem pode fazer nas mãos. Então, tem vários toques que eles foram vendo, só que a qualidade, entendendo que esse toque, é como assim, só pra vocês terem uma imagem, é como se a gente pegasse aqui no artelho, aqui bem nesse lugar aqui dos pés, aqui da unha do pé, é como se você pegasse uma bolinha de sabão, assim, que ela... Não, ela... É bem suave mesmo, que você não aperta pra ela não arrebentar, mas que você tem que estar segurando, né? É bem nesse lugar aqui, bem suave, tá? Essa é a técnica da calatonia. Tem tudo uma sequência, né? Tem um... E ela vai durando aí em torno de uns 40, 50 minutos, né? E isso é muito usado pra psicólogos também, pra fazer terapia corporal, a vez só de terapia verbal. Mas também, dentro da área da parte terapêutica, é muito pra trazer essa questão do reequilíbrio físico-psíquico, né? Não se somente você precisa ser psicólogo pra trabalhar com essa técnica, tá? E aí eu trago um pouquinho desse toque sutil, né? Que a Péu desenvolveu na Casa Redonda, que a gente foi trabalhando muito com os elementos da natureza, né? Esse lugar de ampliação do sensorial da criança, né? Então, a gente foi... É como se a gente... Ela vai aprendendo, tendo essa memória corporal de um toque afetivo, com amorosidade, mas não é carinho, é um toque que você faz com presença, né? Mas com... E faz também de um jeito, uma qualidade que você... É a autoexperimentação desse corpo. Então, a gente trabalhava aqui nessa imagem, aqui já é uma formação de educador, mas pra você trabalhar com areia. Então, a gente pode trabalhar com areia, as pedras, com as flores, com as crianças, a gente pode... Isso... É muito legal essa técnica, até com adulto, porque o objeto... O objeto da natureza, que as flores de preferência são coisas mais naturais que as de preferência, um pincel que seja de qualidade, que seja, né? Tudo buscando essa sensorial mais apurado. Quando a gente vai fazendo esses toques, a gente vai ampliando esse sensorial e as crianças vão ampliando mesmo esse além desse sentido e vai criando memória afetiva, memória celular de um toque de uma qualidade. Porque a gente imagina que quando a gente recebe isso, quando a gente é criança, quando a gente recebe um toque de qualidade, a gente recebe esse contorno, a gente tem esse lugar de aconchego, né? Eu... Isso é uma opinião. Eu fico pensando que a gente acessa isso em outro lugar quando a gente precisar. A gente tem recursos internos, acessa esses recursos, né? Então, essa proposta... Então, de trazer esses elementos, né? O elemento terra, fogo, ar, né? A gente trabalha com sopro, sopro quente, sopro frio, né? A questão de argila, das pedras, das flores, né? O elemento fogo, a gente pode trabalhar com pinda. Pinda é uma trouxinha que a gente faz, como se fosse com ervas, né? Com sal, que a gente pode esquentar e põe nas costinhas das crianças ou mesmo, né? Em vários lugares para sentir o calor. A gente pode trabalhar com instrumentos musicais, com vibração, como dar a trazer esse elemento fogo. Então, várias formas a gente pode trabalhar com o tambor, trazendo o elemento terra. Então, trabalhar o som, a sonoridade, é o toque. É tocar pro... É trabalhar os outros sensoriais, não só o toque, não só a pele, mas você pode ser tocada de várias formas, né? Então, por isso pensar na qualidade do som que a gente propõe para as crianças, na qualidade de visão, e isso são... A gente está absorvendo, as crianças estão absorvendo o mundo, né? Então, isso que a gente vai trazendo essa percepção e esse olhar para um educador, para aquele que está diante de uma criança, né? Te trazer todos esses cuidados, né? Então, gente, eu escutei isso recentemente, eu achei muito legal trazer para vocês, que é o seguinte, né? Enquanto prática, né? A escuta é o primeiro lugar de sensibilidade e presença, né? No exercício da escuta, nos tornamos terra fértil para os nossos sonhos, semeando o mundo possíveis. Então, gente, um pouquinho do que eu queria falar para vocês é isso, e trazendo essa... Eu adoro essa frase, esse texto da Rita... Da Gita Malas, que ele traz no diálogo com os anjos, que é o seguinte... Eu vou ler para vocês, tá? Somente o vivido sobrevive. Somente o vivido no mais profundo das nossas células não faz evoluir. Nenhum entendimento, nem a compreensão são capaz disso. Só o vivido é transmissível. E por esse vivido apenas, que nós podemos agir sobre o mundo que nos rodeia. Se tu te transformas, a matéria também é obrigada a transformar-se. Um anjo me perguntou um dia, tu compreendes a minha palavra? Ele responde, não as entenda, não as compreenda, mas vive-as. Eu acho que é isso, assim. Eu passei pela minha vida vivendo. Eu acho que eu vivi muito intensamente muitas coisas e eu acho que... Eu trago muito essa questão da experiência como um mote na minha vida, sabe? Tem uma coisa que eu... Eu ainda quero fazer com vocês ainda hoje. Vai dar tempo. Mas eu queria trazer um negócio pra vocês, que é muito legal. Que é uma frase... Não sei se vocês... Vocês devem saber, conhecer o Jorge La Roça, né? Que ele é um espanhol, que ele fala o seguinte... Ele tem um texto muito legal sobre a experiência, o saber da experiência, né? E eu trago um trechinho dele, que ele fala o seguinte... Na atualidade, encontramos um autor chamado... No texto que eu escrevi... Encontramos o chamado La Roça, convidamos para pensar a educação a partir de experiência e sentido. Explorando o significado dessas palavras, partindo da convecção de que as palavras produzem sentido e criam realidades. Definindo a palavra experiência em várias línguas, em espanhol, em italiano, em inglês, em alemão, sintetiza-se como... A experiência é o que se passa, o que nos acontece, o que nos toca. Então, tudo o que se passa está organizado para que aconteça? Será que, diante da vida, as experiências que a gente teve, a gente permitiu que acontecesse? Será que realmente a gente absorveu as experiências? A gente traduz as experiências que a gente teve? Porque a gente está num mundo de muita informação, de muitas questões, muita opinião. Será que a gente vive? A gente tem essa qualidade de experiência, de viver as coisas e de trazer a experiência para o nosso vivido? Então, é uma pergunta que eu trago para a gente refletir depois. Mas agora, só para a gente fechar, eu quero pedir mais uns dez minutinhos de atenção de vocês para eu fazer essa meditação guiada com vocês. Tudo bem? Eu vou fechar a tela, porque agora acho que eu vou conseguir ver todo mundo, tá? Espera aí. Ah, isso aqui não era para mostrar, mas já mostrei. Espera aí, como é que eu tiro? aqui. Ah, é aqui. Pronto. Aí eu consigo ver a carinha de todos vocês. Vamos lá? Eu acho que agora sim é um convidinho de novo para que a gente possa achar esse lugar confortável, né? Esse espaço. Então, vamos lá. Um espaço de escuta, um pouquinho mais, né? Falei sem parar aqui. Estou usando a paciência de vocês na escuta, mas só mais um pouquinho, que eu acho que vai ser legal, tá? Então, que a gente possa, então, entrando mais nesse mundo interno, se a gente quiser fazer uma pequena respiração, trazendo esse lugar. Respirando. Agora, imagine um jardim. Um jardim abandonado, repleto de ervas da linha. Ele rodeia uma velha e desabitada casa de campo, com paredes arruinadas e muitas janelas quebradas. Abra a porta de madeira da frente, que range, entre e olhe as salas vazias, empoeiradas. A visão desta casa abandonada e seu jardim não cultivado poderá dar uma sensação de desolamento pinto e tristeza. Mas pense, porém, no que poderia ser essa casa se você decidisse restaurá-la? Avalie as possibilidades de sua bela cercania, as árvores, os lagos, as montanhas à distância. Então, é hora de começar o trabalho e começar a consertar a casa. Cada lugar em que a parede está caindo, você vá e conserte com os tijolos, a massa corrida. Substitua as dobradiças enferrujadas das portas por novas. Onde houver tábuas e pisos rangendo, substitua também. Coloque vidros novos nas janelas que estão quebradas, telhas no telhado, onde for necessário. Agora, é hora de limpar o geojardim. Vamos lá, remova a terra, prepare para um plantio. Leve um tempo, cuide desse jardim. Quando o solo já estiver todo preparado, plante novas sementes, diversas flores de diferentes partes nesse jardim. De acordo com a imagem que você tem na sua mente, de como ficará o jardim plenamente desabrochado. Pegue, então, seu jardim e volte, então, para sua casa. limpe, varra, encerre o chão, se ainda precisar de alguma pintura nas paredes, dentro, fora. Olhe pela janela e veja as plantas que estão começando a surgir. Vai lá, molhe um pouquinho as plantas e olhe para casa. Ela está pronta para ser mobiliada. Imagine, então, as mesas, cadeiras, camas, tapetes, espelhos, luminárias, pinturas. Tudo, todo o ornamento, vasos, plantas. Tudo que você quer nessa casa é sua casa de campo. E você pode mobiliá-la exatamente como quiser. Desfrute um tempo e mobile cada ambiente da sua casa. Então, com a casa toda mobiliada, você caminha pelo jardim e observa que as flores estão começando a desabrochar. Elas são de muitas cores, muitas formas. Olhe para elas e sinta também o seu aroma, o seu perfume. Arrume o jardim de maneira que você lhe agradar. Gostaria, digamos, de colocar uma fonte no meio ou uma estátua com era em torno? Faça o que quiser. Chegou agora o momento de colocar vida e energia na sua casa. Ligue as luzes, veja se funcionam, sendo as velas. Traga os seus bichinhos de estimação. Põe a lenha, no fogão a lenha ou quem tem lareira. Confira se tem suprimentos, água, na cozinha. Coloque flores nos vasos. E assim você pode olhar para a sua janela, para a sua varanda e veja o jardim repleto de flores. Aí você consegue perceber o seu lago com as montanhas ao fundo. E assim, abastecida deste lugar, que é o seu lugar. Você guarda esse lugar dentro de você, dentro da sua tela mental, dentro do seu coração. Que você pode visitá-lo no momento que desejar. Pode ir, reformar, trazer novas bombilhas, novos adornos, novas vidas. E assim, podemos, pouco a pouco, voltarmos para o momento presente. Do aqui e agora. Que possamos estar nutridos e acalentados pela nossa casa de canto. Abrindo os olhos. Vamos respirar de momento para voltando para o momento presente. Do aqui e agora. Cada um no seu ritmo, no seu tempo. Estou aqui à disposição de vocês. E aí, people? Alguém gostaria de compartilhar como foi a vivência para vocês desde o começo? A meditação? Enfim. O que que eu consegui tocar o coração de vocês? Se toquei, se toquei, se eu consegui levar vocês no meu percurso, nos meus caminhos? Dentre essas experiências todas que você teve, qual que te deixou mais sensibilizado? Boa pergunta. Mais sensibilizada? Mais sensibilizada? Em que sentido? Sensibilizada? Ou mais internamente? Eu acho, talvez, assim, o que eu possa dizer... Eu acho que foi a experiência com as crianças. Eu acho que também, como elas são muito recentes. Foi muitos anos tocando e sendo tocada pelas crianças. Acho que tem, assim, esse... Acho que tem muita coisa que é a gente antes e depois, né? Tem aquelas coisas. Eu sou antes, isso e depois. Mas acho que eu era uma quando eu entrei na Casa Onda. Certamente, eu sou outra pessoa. Quando eu entrei... Eu aprendi a observar as crianças, né? Aprendi a sair do lugar só do adulto, né? De olhar a criança num outro lugar e aprender a tocar e... E aprender a ser tocada por elas, né? Porque eu acho que dentro desse processo da infância de tocar e ser tocada, eu acho que eu curei muito a minha criança. A minha criança interna. Então, eu acho que esse espaço foi realmente um dos lugares muito profundos na minha alma, assim, sabe? Te tocou profundamente. Eu acho que isso, né? É pra vida, assim, né? Obrigada. De nada, Henrique. Esse silêncio pode ser que... Todo mundo ainda ficou na casa de campo. Não voltaram ainda. Oi, Ari. Fala, Ari. Levantou a mão. Pode falar, querido. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É difícil, porque você tocou em muitos... Mas eu quero começar pelo fim, que é mais fácil. Tá. É mais fácil começar pelo fim. Essa tua meditação final, eu achei muito interessante e eu não sei se você sabe, mas eu vou te fazer um convite. Já que você falou em experiências, eu vou propor, o Frug vai entender, a Ana Orsi também vai entender imediatamente o que eu vou dizer. Você fez aqui duas, dois acreditamentos, duas meditações, que é o que nós fazemos no grupo Trabalho 60+, todas as semanas, nas segundas-feiras de manhã. Então, há sete anos que a gente tem reuniões todas as semanas, nos últimos quatro anos, no Zoom. E sempre tem alguém que se oferece, o Frug faz, a Ana Orsi faz, a Kelly, o Benê, o Benê faz uma coisa muito parecida com o que você fez. As pessoas se oferecem para fazer esse aquietamento. A Iracema faz, a Iracema faz. A Iracema, a Iracema faz também. Tem muita gente, tem uns cinco ou seis aí que estão sempre fazendo aquietamento lá. E é muito parecido com essa tua proposta, me lembrou demais, que é o Aqui e Agora. E hoje de manhã a gente fez uma muito legal, que é a Kelly, de Curitiba, mandou a gente sentar numa poltrona, eu adoro esse aquietamento, que é uma poltrona super confortável, ou na praia, como eu propus para ela, eu queria ter essa poltrona de frente para o mar, sentar de frente para o mar numa tarde, ficar olhando o mar sentado nessa poltrona. Hoje ela colocou essa poltrona no alto de uma montanha e fez, enfim, a história do balão, colocar as coisas dentro do balão. Enfim, o que você fez é muito parecido com o que a gente faz. Então eu queria ver se você um dia pudesse vir, não um dia, as reuniões são abertas, se vir a hora que você quiser. Os temas sempre têm convidados, pessoas que a gente convida para falar sobre vários temas. Hoje, por exemplo, teve um grande especialista, que foi o Renato Bernhoff e a Lilian Chibata, que falaram sobre sucessão, pós-carreira, enfim. Sempre tem convidados que falam sobre vários assuntos. Mas o aquietamento que demora seis minutos é isso que você faz muito bem. Esse aquietamento final da casa no campo, todo mundo quer ter uma casa no campo, segundo aquela música, né? Eu quero uma casa no campo, papapi, papapó. E você fez... Eu acho que todo mundo gostaria de ter essa casa no campo, virtualmente, né? Gostaria que você viesse e que você pudesse frequentar o grupo. Ah, seria um prazer. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, depois o Fru que te explica melhor, esse grupo aqui, logicamente, que tem muito mais a ver com as tuas propostas, porque é focado numa coisa mais espiritual. E lá tem, são questões mais ligadas à longevidade, tudo ligado à questão da longevidade, né? E quando você fala que você trabalha com crianças e cuidar de quem cuida, eu não sei se você está sabendo, mas esse é o maior tema que se fala hoje na questão de longevidade. Um dos maiores temas, que é cuidar de quem cuida, dos cuidadores. Porque cuidador hoje virou uma profissão que qualquer um acha que pode ser cuidador, e não é assim, é muito difícil ser cuidador. Eu não vou nem entrar em detalhes, mas todo mundo aqui sabe, é quase uma missão de vida, cuidar de um idoso que está precisando é complicadíssimo, mas todo mundo acha hoje que pode. Qualquer diarista hoje fala, opa, eu vou ganhar mais como cuidadora e acabou, virei cuidadora. Peguei um Uber um dia desse que o cara falou que a mulher comprou, comprou um certificado de curso de cuidador e virou cuidadora. Que absurdo! Do Uber. Ele falou, olha, ela está ganhando mais. Eu falei, eu acredito. Quase que eu falei para ele, porra, mas ela comprou um certificado. Sabe aquela história de comprar um curso de engenheira de uma faculdade do Acre? Eu estou brincando. Está virando isso. Mas, enfim, eu estou... Só para dizer que o grupo é muito bacana, e as reuniões ficam gravadas no YouTube, assim como essas aqui também. Essas aqui ficam gravadas no YouTube do Frug, do Cultura Orgânica, e o nosso fica gravado no Trabalho 60+. Então, só para te dizer isso e para terminar, quando você fala de experiências, isso também é uma das máximas hoje. Por quê? Porque informação... Nós estamos assim, nós estamos no topo de informação. Eu, particularmente, também estou com muita informação na cabeça e eu queria... Eu queria... Você sabe o que me ocorreu, Frug? Eu queria estar com a Giza hoje, lá em Matutu, e ela fazendo esse aquietamento com a gente naquela roda de Matutu, de Airooca. Uau! Presencialmente. Eu queria estar lá com ela presencialmente, porque aí seria uma experiência. Aí sim, uma experiência. Então, hoje, experiência, só para te dizer, a área que é a primeira colocada em pessoas 60 a mais, o que você quer? 90% das pessoas falam em turismo. O que é o turismo após os 60 anos? É ter boas experiências de viagens que a pessoa nunca pode ter. Então, quando você fala em experiência, é uma coisa muito forte. E é o que todo mundo quer. E tem um amigo nosso fazendo isso. Turismo de experiências, um conhecido, que é o Dimas, que é até um influencer hoje. Ele está com milhares de seguidores. Então, Giza, só para deixar outras... Tem muita coisa que a gente pode conversar. E gostei, prazer em te conhecer. Eu não tenho formação em nenhuma dessas coisas que você falou. Não entendo nada. Nunca tinha ouvido falar em Casa Redonda. Pra mim, em Casa Redonda é uma oca. Ou então é a oca lá do Ibirapuera, que é a redonda. Isso, pra mim, é a Casa Redonda. Quer dizer, eu não conheço nada do que você falou, nenhuma técnica. Mas eu imagino que sejam coisas superlegais, que você vivenciou, você experimentou. E talvez a gente um dia possa experimentar ao vivo e a cores. Mas parabéns. Maravilha, Ari. Obrigada, viu? Obrigada pela sua partilha. Adorei o convite. Pode ir por lá, Sérgio. Sérgio, eu estou lá com vocês. Adorei. Mandar... Eu gosto, eu gosto demais de fazer isso, sabe? Mandar das reuniões de segunda pra você... Pra você ver, conhecer e entrar, né? E, Ari, acho que nós estamos precisando voltar pra Matutu, viu? Você sempre fala de lá. Ai, gente, eu já fui muito pra Ibirapuera, porque teve uma fase que eu ia bastante pra lá. É, já fomos muito lá. Ah, é? Você já foi pra lá também, Gisa? Já, já. Ah, eu conheci a... Tem um projeto, não sei se eu ouvi falar ali, o projeto da Casa Rosa, que era um trabalho com as mulheres que faziam, fiavam, tecilagem, teciam, que ficava ali na estrada pro Matutu. Da Daniela Morro, que ela tem uma... Era um pessoal que tinha ali. Eu sei que passa ali pro Matutu, não tem um campo de futebol. Passa a Iruoca, a Iruoca, o Matutu, né? É, o Matutu, mas o Matutu não passa numa estrada... Eu não sei, é que eu fui lá algumas vezes, não foi tantas, assim, né? E tinha esse projeto que se chamava Casa Rosa, que eu também participei desse projeto lá, e tinha essa dona do espaço, né? Que ela convidava, a gente foi pra lá algumas vezes. Por conta do projeto e também pra passear, assim, né? E, nossa, um lugar maravilhoso. Mas alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma partilha? E aí, Fábio, você vai falar que é nada, não? Ó, eu posso falar que o meu cardíaco ficou bombando aqui com essa primeira visualização, hein? Tô até agora com o cardíaco aberto aqui. Depois a gente faz o fechamento do cardíaco, né? É, tem que fechar depois, né? Bom, mas se bem que fica aberto, é bom também. Olha quem chegou aí, Giza. Olha quem chegou aí. Eu já tava. Ela não fez o meu cardíaco, mas eu já tava. Ela chegou no fim, mas chegou. Eu peguei o link de contrabando. Ô, minha querida. Sabe o que eu ia comentar? E eu achei que era legal pra completar a história da calatonia. Que foi que ele começou a fazer a calatonia na pós-guerra. Nas suas que eram... Feridos. Feridas de guerra. Feridos de guerra. E que aí ele fazia essa coisa sutil, porque ele percebeu também que através dela ele conseguia diminuir as dores que as pessoas sentiam nos órgãos, nas pernas, nos braços, que não existiam mais. Então, ele usava muito pra pessoas que tinham sido amputadas por causa de ferimento de guerra. Ou seja, que ele conseguia trazer pra essa consciência corporal que você falou, celular e tudo, essa calma e reintegração do novo corpo, né? Que tava disposto a abrir pra pessoa e atingir os órgãos que não existiam mais. Isso eu acho... na história do Sandro eu acho tão fantástico que foi quando ele começou. É isso, era a minha contribuição. Obrigada por você ter contribuído. Obrigada, Mori. É que também, assim, como eu tinha muita coisa pra falar, se eu entrasse muito nos aspectos, talvez eu nem perderia, sabe? Mas... Eu acho que a calatonia é assunto, um assunto só, né? Dá pra um tema... Profundo. Muito profundo. Mas trazendo essa noção mesmo desse toque, que ele é sutil, mas não porque ele ser sutil, ele não é tão... Ele é profundo, né? Ele é profundo, apesar de ser sutil, né? Porque a gente tá tocando vários corpos, né? Então... E que alcance, né? Que alcance. Mesmo fisicamente... Isso que a Sandra falou, desses corpos físicos que não tinha mais, né? Eu acho que a calatonia também ela vem pra vivificar esses corpos vibracionais ou esse lado vibracional que o excesso de racionalidade fez com que ficassem recolhidos, né? Então, ela traz de novo essa vibração, né? A experiência que eu tenho tido, que vocês sabem que eu tô... Várias pessoas aqui já receberam e sabem que eu tô trabalhando bastante com isso. E a gente percebe que tem um renascimento de algumas coisas mais desse lado mais sensível. isso que você trouxe, né? Isso que você trouxe em toda a tua exposição, né? Esse lado que não é o lado físico e que é aquilo que nós precisamos integrar realmente hoje. Então... E também eu queria citar uma coisa bacana, né? Essa... A Adriana tá falando, ela trabalha com eltonia, que também é uma coisa muito semelhante. Muito legal, né? Obrigada, Adriana. Obrigada. E... Mas eu queria notar aqui o seu entusiasmo, o seu encantamento, isso que eu acho fundamental na trajetória humana, que a gente possa se encantar. A gente não aprendeu isso na nossa escola, mas talvez na nova escola, talvez na Casa Redonda, talvez na Pedagogia Waldorf, talvez em outras experiências, a gente comece a valorizar esse encantamento, que o Ari também, ele tocou, de certa forma, falando da experiência, de vivenciar, e não é simplesmente de aprender uma técnica para poder vender essa técnica ou para poder... Sei lá. Então, isso é um envolvimento com aquilo que te encanta e eu acho que aquilo que a gente vem trazer para esse mundo é lidar com aquilo que nos encanta. Porque se não nos encanta, não faz sentido da gente querer trazer para o mundo, não é verdade? Então, isso me encantou bastante... Nessa altura do campeonato, não é? Isso me encantou bastante na sua apresentação. Vamos ouvir diretamente de Florianópolis a nossa querida Tânia. Oi, gente. Obrigada, Sérgio. Oi. Eu ando calada nas últimas semanas, mas esse trabalho todo aqui agora eu fiquei ouvindo a Giza e todos aí e fiquei lembrando dos meus conterrâneos lá no Rio Grande do Sul. Será que não haveria uma forma de fazer a algum momento fosse um vídeo, uma gravação ou algo que pudesse se projetar naqueles ambientes onde essas pessoas têm crianças e têm adultos e têm gente que perdeu tudo? Mas eu fiquei imaginando um trabalho assim de uma reconstrução desse emocional que está destruído daquele povo todo. Será que não haveria uma forma de estender a tecnologia hoje permite tantas coisas? Está se mandando comida, roupa, tentando suprir isso, mas as pessoas estão destruídas emocionalmente por lá, né? Será que não haveria um jeito? Não sei. Não precisa ser necessariamente agora, mas fiquei imaginando num pequeno prazo agora de tempo que se tivesse um projetor, algumas telas, enfim, tem tem N situações lá ocorrendo, nem terminaram de limpar as águas, nem baixaram ainda, mas já que é um trabalho tão profundo e tão acalentador, né? Será que não poderíamos se estender pra eles? Será que viria alguma forma de... É, bom, alguém tem alguma ideia? Agora, acho que é muito desafiador esse momento, né? Penso que a gente, talvez a gente imagine quais são realmente as necessidades deles, né? Além de necessidades físicas, materiais, né? Emocionais, né? Está muito complexo, né? Teria que realmente eu vejo, assim, que tem pessoas que trabalham com a pedagogia da emergência, né? Que está ligado à antroposofia, que eles fazem esse trabalho emergencial nesses lugares, né? Que vão em loco pra poder também trabalhar com as crianças, pra fazer atividades, porque as crianças também precisam brincar, tem espaço pra brincar, o espaço de encantamento diante da vida, né? Apesar da tragédia, né? A criança, ela vive nesse lugar, né? Mas eu acho que o que eu imagino, não sei, esperando essas passarem, porque a gente pensa nas más águas, né? A gente, as más águas é quando a gente está com as águas magoadas dentro de nós, acho que o grande, acho que a gente está no mundo e acho que está acontecendo isso em N lugares, mas, né, aqui, muito próximo a nós, né? Essas águas, elas estão magoadas, elas precisam também se sanar, né? Eu acho que precisa escoar essa água, sair esse barro, né? Eu estou trazendo isso de uma forma simbólica, né? De trazer isso como, de pensar quais são as necessidades que essas pessoas têm nessa casa, que pode ser uma casa do campo, né? Que elas podem ter isso, uma casa, de trazer uns elementos internos para essas pessoas, né? Mas eu acho que tem que ter esse lugar, que às vezes eu reflito, que eu acho que tem que ter muito, tem que ter um agente lá, né? Alguém que faça essas pontes, né? Que tem que ter uma ponte de conexão, né? Entre esse virtual e um outro, né? De fazer esse link, assim, né? Realmente, talvez seja um desafio para o grupo, né? Para o... É... De tentar fazer algo que possa ser um coletivo, uma doação nossa em termos de coletivo para um grupo de pessoas que aquilo possa reverberar, porque talvez a gente pensa que às vezes é do pequeno, sabe? O professor Sandro que falava isso, né? Essa coisa mesmo de que a Pell dizia, que o professor Sandro dizia, que ele falava o seguinte, que às vezes alguma coisa para se constelar aqui precisa ser repetição, repetição, repetição para cunhar na terra, né? Então, assim, que às vezes a gente vai trazendo, às vezes, e ali cunhando, pegando uma semente, um solo fértil, como a gente falou no início, né? Se a gente pega uma pessoa, uma outra, um grupo, um pequeno grupo, que ali a gente acalenta aquele coração, aquilo vai reverberando. Então, a gente pode pensar em alguma coisa que possa ir num pequeno grupo, alguém conhece lá, e fazendo do pequeno, sabe? Do pequeno para fazendo do grande, né? Porque eu acho que a imensidão é grande demais. Então, talvez, se a gente pensar num pequeno, de acolher algumas pessoas, de tocar o coração de algumas pessoas, e isso vai reverberando, né? Eu acho que essa coisa daquela gota d'água, né? Que aí você cai e ela reverbera, né? Então, talvez, né? De pegar um conhecido de você, o seu conhecido, né? Alguém conhecido seu, né? Que tem acesso, e pensar alguma coisa em conjunto, porque entendendo as necessidades do grupo, né? Não sei, alguém gostaria de trazer uma ideia? Eu queria falar, talvez, talvez alguém mais. Eu tenho um colega, eu tenho um colega que está fazendo um trabalho incrível, ele é psiquiatra, tá? Eu até coloquei, é um texto longo que ele mandou com o projeto dele, eu coloquei no grupo, porque é meio longo, então não dá para eu ler, mas achei muito interessante. Tem um trecho que ele coloca aqui, quer ver? Através da estrutura do Instituto Sede Sapiense de São Paulo, a Rede Libero-Americana de Eco-Bioética, estabeleceu e aprimorou e ministra há quase duas décadas o curso de psicoterapia e intervenção psicodinâmica em situações estresse e trauma, fundamentado na compreensão do fundamental baseado nas teorias de Freud e alguns outros e apoiado nos princípios da teoria dos sistemas e da teoria da complexidade de Morin, o conteúdo foi construído para oferecer conhecimentos específicos para os médicos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, arteterapêutas e especialistas em saúde mental. Então, é preparar para intervir nessas situações disruptivas como aqui o Brasil. E esse colega é um colega meu de turma da Santa Casa, é professor José Tomé, que postulou essa metodologia técnica e experiência relacional reconstrutiva. E aí vai, mas eu pus o texto na íntegra no grupo agora. Mas achei muito interessante a sua, toda a sua apresentação. Eu entrei aqui em alfa, e me sentir como eu me sinto às vezes na maca com a nossa amiga do nosso grupo de Pilates, a Adriana, que eu chamo ela de doutora também, porque ela é ótima nessa, toda nessa, nesse histórico que se apresentou. então, de qualquer jeito, Tânia, com certeza tem muitos grupos trabalhando nesse sentido, principalmente reikianos, grupos que estão desde o início até agora e direto, muitos grupos de atuação espiritual, energética, vibracional. Eu mesmo já recebi vários comunicados de grupos que estão trabalhando, então, isso existe, talvez a Silmara saiba um pouco mais disso, mas é muito intenso também o trabalho vibracional que está sendo enviado. É que eu achei tão rico o trabalho da Giza que eu achei que seria uma seria mais para auxiliar nesse momento que é tão difícil e que nesse momento está acontecendo lá e a gente sabe que não vai ficar só lá e a gente vai viver isso muito mais daqui para frente, né? Então, foi só uma viagem em dia. Isso é um movimento que está começando. Obrigada, Tânia. Obrigada. Bom, gente, então, está na hora de a gente ficar por aqui, deixar a Giza falar, fazer a sua conclusão aí, né? E está na hora da gente terminar esse encontro de hoje. Então, Giza, dá vontade aí para colocar o que você sentir e com a nossa gratidão por tudo isso. você ver como tocou o coração de todo mundo, né? Eu vou te mandar link das reuniões de segunda-feira para você aparecer lá e conhecer esse trabalho do Grupo Mãe aqui do nosso trabalho, que é o Grupo Trabalho 60 a Mais. Então, tá, eu quero agradecer, nossa, esse grupo é lindo, teve uma energia muito incrível, senti, pude sentir mesmo a presença de vocês, me fortificou, porque eu estava pensando antes de começar a atividade de hoje, minha segunda-feira foi completamente atípica, cheio de contra espiritualmente, a segunda-feira eu tenho que colocar em prática o que eu vou falar para vocês, né? Porque eu tive que me centrar, me organizar para meus corpos emocional, mental, porque, assim, foi muitas coisas que aconteceram hoje. E aí, assim, aí eu consegui chegar aqui uma hora antes, porque quando eu tenho um evento assim, eu sou muito metódico, eu gosto de deixar tudo organizadinho, mas foi tudo desorganizado. Mas eu consegui me centrar, eu falei, gente, isso está me parecendo uma coisa didática, a vida está me mostrando, que adianta eu falar se eu não estou, eu pratico o que você vai falar. Aí eu consegui me organizar, me centrar, e eu acho que também eu consegui absorver a energia de vocês, eu acho que vocês foram muito receptivos, eu pude perceber a abertura de vocês, eu acho que isso fluiu muito, essa conexão das nossas estrelas, eu acho que tem, assim, eu agradecendo essa oportunidade, porque eu acho que a gente está precisando de muito desses encontros, a gente está precisando de encontros, a gente está precisando se acolher, a gente está precisando mesmo para que a gente siga esse caminho, a gente trilhando nossos passos, a gente continuando nossos caminhos, a gente tocando e ser tocado pela vida, mas se fazendo isso sozinho, eu acho que assim, a gente vai, aquela máxima daquela frase, mas acho que a gente estando em grupo, eu acho que assim, é muito forte isso, a gente precisa do grupo, a gente está nesse início dessa nova era, que já chegou, que passamos, enfim, nessa transição aí de aquário, que é isso, ser grupo, então assim, que a gente fortifique enquanto grupo, estou muito feliz de ter que ser convidada a participar desse grupo, de estar com vocês e poder trazer um pouquinho da minha experiência, dos meus nortes, agradecer a presença de vocês, e convidá-las então, que a gente possa então fazer uma respiração mais profunda, a gente fazer aquelas três respirações, para a gente fechar esse campo, do jeito que a gente alinhou a abertura do campo, para a gente fechar o nosso campo, para a gente poder hidratar o caminho dos juntos aí, as gotículas de afetividade um pelo outro, que isso nos alimenta. Então, vamos fazer essa junta, posso de fazer isso, é inspira, que a gente estivesse em pé, mas é isso, inspira, vamos fazendo isso com as mãos, que pode ser legal, vamos junto então? Aqui, ó. Última vez. Então, de coração, para agradecer, de coração, obrigada, gente, que vocês tenham uma boa noite, nós estamos em vários outros encontros, nesse canal, em outros, e que a gente vai se nutrindo e se tocando, né? Obrigada, foi muito bonito. Beijo a todos, obrigado, até a semana. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite.